E quando começar a subir aquele clé, 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 daí eu deixei eu ir na frente. Isso aí gurizada, vamos embora aí do rio do rastro, terminando o Miller, vamos aquecer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós temos 150km de puxada. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o Motovlogger, esse é igorizado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não se capite Se inscreva no canal.